Eu lhe convido Pra você vir visitar A cidade em panorama Margem do Rio Paraná A casa branca Maravilha, que lugar Um paraíso Que ofuscou o meu olhar Esta pousada Tem história e vou contar Virou poesia Para os artistas cantar Casinha branca Construída na barranca Com sua estampa franca Que me fez se apaixonar Vem conhecer o seu Jorge Alenira Um casal que se inspira A essência da humildade Num aconchego de uma paz tão fraternal Na alcova cultural Junto à felicidade Casinha branca da divina inspiração De um saudoso poeta Que virou constelação Eu pedi o dos santos Os autor da composição Encantou todo o Brasil Com a sua criação Muitos cantores Muitos cantores interpretam a canção Representando a cultura E as raízes do sertão Cartão postal Do turismo nacional Do turismo nacional Patrimônio cultural Que orgulha Que orgulha a nação Que orgulha a nação Vem conhecer o seu Jorge Alenira Um casal que se inspira A essência da humildade Num aconchego de uma paz tão fraternal Na alcova cultural Junto à felicidade Num aconchego de uma paz tão fraternal Na alcova cultural Junto à felicidade Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná